Mas vamos lá, vou apagar aqui, vou apagar. Eu vou ter que, eu vou dizer acelerar, tá? Acelerar, mas não é que eu vou atropelar as coisas, mas eu não vou poder fazer muitos exercícios porque não vai dar tempo. Você vai perceber que não vai dar tempo. Eu preciso te mostrar como funciona, né? Então vamos lá. Primeira coisa, imagina que eu tenho o logaritmo do número 16 na base 2. Qual é o crescimento do número 16 na base 2? Quantas vezes eu tenho que crescer o 2 para chegar no número 2? Quantas vezes eu tenho que crescer o 2 para chegar no número 16? Perdão, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 4. Tem que crescer o 2 4 vezes para chegar no 16. Agora vamos fazer um teste. Um teste. 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4. Você concorda comigo? Concorda? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar essa multiplicação e transformar ela em uma soma de logs. Então eu tenho log de uma multiplicação. Eu vou transformar na soma de logs. Log de 4 na base 2, mais log de 4 na base 2. E vou ver o que dá. O que vai que dá certo? Vai que bate com esse resultado aqui, né? Vai que bate com esse resultado. Vamos ver? Vamos ver se vai bater? Qual é o crescimento do número 4 na base 2? 2 vezes 2, 4. Deu 2. Mais. Qual é o crescimento do número 4 na base 2? 2 vezes 2, 4. Deu 2 também. 2 mais 2, quanto que dá? 2 mais 2 dá 4. Graças a Deus bateu com esse resultado. Essa é a primeira propriedade do log. Uma salva de palmas para você. Eu transformei uma multiplicação em soma. E por que que isso é importante? Porque ao invés de eu trabalhar, por exemplo, com log de 40 mil, eu posso trabalhar com log de 40 vezes mil. E separar em dois logs. Log de 40 mais um log de mil. Um exemplo. É muito mais fácil eu trabalhar com dois logs menores, uma soma ali dentro, do que eu trabalhar com um log de 40 mil. Eu inventei um número qualquer, mas é muito mais fácil eu trabalhar com os números menores. É por isso que se aprende essa propriedade. E na verdade foi dessa forma que descobriu o logaritmo. Eles tinham que fazer cálculos com distâncias muito longas. Astrônomos tinham que fazer cálculos com distâncias muito longas. E ele encontrou uma forma de transformar a multiplicação em soma. Porque aí as contas ficavam mais fáceis de serem executadas. Sacou? Sacou? Vamos lá. Vamos lá para a gente praticar. Antes eu vou escrever aqui para você essa propriedade. Então essa propriedade o que ela quer dizer? Log de A vezes B na base C é igual a log de A na base C mais log de B na base C. Transformei uma multiplicação em uma soma. Foi isso que eu fiz.